Eu vou chamar, eu fiz a língua amoral Certo banal, já bateu natural Minha mente despecida, eu vou é na batida E parceiro, eu não sou homicida Sou homicida, eu vou estourar E parceiro, eu vou chegar para o tempo improvisar De várias fotos, vários amigos Várias sessão de descarregos de proviso Colado, armado, de espalhos e estnelo Eu vou chegar no parceiro, estourando Vários pés e janelada, valendo Emanuel Fortalecendo o futuro da fichação e da rua Que eu tô desenvolvendo Rock, roll, rap, cristal e talento Que vai chegando, aí que até mudam Minha mente faz o coração E a paz do coração Muita paz do coração E a paz do coração A alma dos filhos, eu vou seguindo Pelo teu beijo, o beijo, o beijo Eu me levanto também E maltenho, eu me levanto de pé Não chega, eu vou Oh, vou cair jamais A minha paz Ninguém me leva Ninguém me rouba Porque parceiro, meu A paz do coração A paz do coração Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um é de noturno, outro de natural, um de único ódio original Sou do dedo, destruindo o visual, desse monte de covarde que não vale o real Eu faço rap simples, porém cheio de emoção, mesmo que tá aqui o ouvido, tá pra ouvir com o coração E a palavra não liberta mais do que o sim, então eu digo não, os que querem o meu fim Original Black Sound System, bem que tá tudo, um só caminho, um novo dever, humildade é chave, tamo junto Muito obrigado pela presença, mano Esse som não tem refrão, tem força, vontade, vontade de explodir, minha liberdade é sagrada A grade imaginária que é a prisão do MC, MCs que tão me ouvindo nunca pensem em desistir Se dentro do teu peito tem amor e tem verdade, até mesmo calado você vai passar mensagem E pra ninguém achar que eu só falo de neurose no meu som, de maluquice Vou fazer um som aqui pras mulheres Isso aqui é o seguinte, mano Eu tenho medo das pessoas fazerem com rap o que fizeram com funk Usar rédeas do bar, falar de putaria, pederastia, apologia Então fiz um som de rap sobre sexo, só que respeitando o rap Vamos respeitar o rap, que o rap respeita a gente de volta Dá licença, licença Segura aí É na tia, se liga Vou te contar um sonho que tive muito louco Sonhava que beijava cada parte do teu corpo E comecei aqui, do pé no tornozelo, subindo devagar E sentindo o teu cheiro, subindo, subindo, um beijão após o outro Eu quero beijar todas as partes do teu corpo Do pé até o pescoço, da boca até a alma Sem pressa, devagar, na cama, na calma A pele é cheirosa, macia e fininha Só eu que sei o quanto você me vicia E pra aumentar ainda mais o desespero Eu continuo subindo e agora eu chego Quem souber cantar pode cantar, mano Se sou aqui não é meu não É de um grande amigo que eu admiro bastante O nome dele é Rodrigo Vieira Mais conhecido como MC Marechal E quem souber canta, na moral Isso aqui é mó sonzão, mano E pra variar pras mulheres Essa é pra tu, neguinha Mas no volume dá um grau Dispensei todas que eu tinha e tô contigo, na moral Cê tem simplicidade que me faz feliz, amor Tranquilidade, habilidade das atrizes Por novo, também não liga pra dinheiro, não Fortaleza, eu tá passando E no estúdio com os irmãos Tá beijando? Tudo de bom Numa dessa de bem dividiu Eu sempre dou um jeito de agradar as naminhas Gastar no frito Passar de litro Já aplicar uns fios e uns pedacinho de morango Eu tiro com o dente no talento E meço os olhos de bem rolando Que maravilha, as meninas ficam apaixonadas Porque a briga em vez de tapa briga é só na vaianária Pá, tem que ter swing, mané Ai, Jota, fala aí como é que eu tô com a garganta Eu tava lá deitado no chão O cara me apontando a arma Me encostou aqui, mano Sentia aquele bagulho gelado Mas quando eu vi o click-clack da pistola Eu me desisti Fechei o olho Prendi a respiração Esperei a hora que a bala ia entrar na minha cabeça Tudo de ideia Falou que ia me liberar E falou mais ou menos assim, ó Liga só Corro, sai daqui Que o tempo vai fechar Eu vou contar até 10 E depois vou atirar Por cima do trem Eu fui mais rápido que o trem Só não fui mais que a bala Eu não era o Superman O covarde pelas costas Nem cortou Ou disparou Sangue partou do lado Mas eu não senti a dor Tinha que sair dali Fazendo um tiro Um acertou Tive que chegar no fim Mas entender que não acabou Tô lá, garganta cega E o corpo todo suado A roupa ensanguentada Dois buracos no meu braço A madrugada em silêncio Era meu único conforto A meia hora atrás Eu poderia estar morto Lembrei de vários caras Que se foram do chat Será que quando eu for Alguém vai lembrar de mim Teria atenção E um pouco de destaque E o vício me consomeu Foi pior do que o crack E a caneta tá deixando Um rastro em cada linha Conheça essa história Essa história é a minha Parei com esse bagulho Mas parei só com a mão Charpei eternamente Na mente e no coração Olá, olá, olá regulations Prestabora Direito dri� 뜨녁 Whether it nem engajah daylight Deia Admet Datta Letrata Datta Datta D thoughtful k Datta 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 D티 Datta